Olá meus amigos, tudo bem? Pessoal, estou trazendo para vocês um ótimo vídeo e nesse vídeo pessoal vou estar ensinando a vocês como recuperar uma água de piscina após os banhistas tomarem o banho de piscina fica atento nesse vídeo que esse vídeo é extremamente importante porque sempre que a gente deixa a água limpinha quando os banhistas entrarem para tomar o banho de piscina, obviamente, você deixou a água limpa na sexta, usou a piscina sábado e domingo na segunda a água não está mais a mesma e nesse vídeo você vai aprender e vou te mostrar todo o passo a passo você vai acompanhar e vai ver como acontece e a forma que você deve fazer para que você possa recuperar sua água e deixar ela cristalina novamente e no mesmo dia e em poucos prazos então fica atento nesse vídeo, bora para o vídeo pessoal primeiramente quero mostrar a todos vocês para que você possa entender claramente todo o passo a passo pessoal, você vai recuperar uma água após os banhistas tomarem o banho de piscina não quer dizer que se você tem uma água aí que está parada há mais de semana que já está contaminada com algas, é o mesmo procedimento desse vídeo não cada caso é um caso, esse você simplesmente vai aprender a recuperar a água que se encontrava cristalina depois que os banhistas tomaram o banho de piscina, que é o que mais acontece com todo mundo então fique atento nisso, olha só pessoal, essa água foi bastante usada sábado e domingo hoje é terça-feira terça-feira pessoal vim aqui nela, veja como ela se encontra já está querendo ficar com uma tonalidade um pouco verde ela está turva não sei se dá para ver pela câmera claramente mas olha só, ela se encontra turva por que que isso acontece? eu deixei a água 100% cristalina com os parâmetros tudo no ideal isso obviamente vai acontecer pessoal por que indevido as matérias orgânicas quando os banhistas entram na água para tomar o banho de piscina algumas nem ducha tem beirando a água da piscina então acaba que ela vai receber um pouco de sólido não só isso, o uso de protetor solar pessoas que têm a pele oleosa criança ou às vezes até adulto que acaba fazendo xixi na água creme no cabelo tudo isso aí pessoal é matéria orgânica que a água vai receber e obviamente ela vai ficar turva com uma tonalidade já um pouco esverdeada e se eu não fazer esse passo a passo aqui eu não dou uma semana perdão não dou uma semana para essa água já ficar totalmente verde então fica atento que esse vídeo é extremamente importante o que eu vou fazer pessoal nesse momento eu vou fazer uma super cloração uma super cloração para que eu possa oxidar as matérias orgânicas e vou mostrar para você todo o passo a passo o acontecendo nesta água para que você possa ver e acompanhar porque aqui não tem nenhuma montagem então olha só pessoal como ela se encontra quero mostrar para vocês bem claro porque aqui não tem nenhuma montagem veja só pessoal olha só quero mostrar aqui para vocês agora são exatamente 10 horas e 4 minutos veja aí hoje terça-feira dia 10 de setembro olha aí visivelmente então pessoal vou aplicar esse produto agora como que é a super cloração para recuperar uma água cloração nessas condições simplesmente vou colocar 20 gramas para cada mil litros de água do cloro hipoclorito de cálcio e não com a recirculação e nem a filtração ligada a bomba se encontra completamente com a água parada por que que tem que ser o hipoclorito de cálcio porque ele é o mais forte e é o único que faz a oxidação cloro estabilizado nenhum faz isso pessoal cloro que é de cloro tricloro cloro que é estabilizado não serve como oxidação só faz a desinfecção da água o único que faz a oxidação é esse daqui o hipoclorito de cálcio aqui dentro desse balde com água eu já coloquei as 20 gramas para cada mil litros de água eu já coloquei já deixei ali uns 15 minutos até mesmo porque ele é um cloro que demora um pouco mais a dissolver ele não se dissolva assim rapidamente e quando você já deixa na água ali uns 15 minutos aí é onde que ele já se dissolve mais rápido porque é um cloro mais forte o hipoclorito então pessoal olha só simplesmente isso e vou mostrar todo o passo a passo e o agir do que vai acontecer na água aqui está as 20 gramas para cada mil litros de água do cloro hipoclorito vou jogar em volta a piscina desta forma olha só pessoal vamos lá vamos lá Vamos lá. Ainda sobrou um restinho, igual tem falado, ele é um cloro que não se dissolve 100%, acaba que fica um restinho no fundo, é na onde você tem que vir e dar outra misturada para que eu possa continuar. Veja que aqui não tem nenhuma montagem, esse é um vídeo muito top, vai resolver o seu problema quando a sua água perder a qualidade após os banhistas tomarem o banho de piscina. Acabar de jogar agora onde eu não joguei. Pessoal, outra coisa que é importante, repara que quando eu joguei o cloro e o hipocloreto fazendo a supercloração, veja só. Veja que a água dá uma esbranquiçada. Por que isso acontece? Somente o cloro e o hipocloreto de cálcio faz isso. Porque ele está entrando em ação, a ação dele é superior, instantânea. Obviamente, é onde que ele solta o gás e ele se espalha muito rápido, de forma que vai fazer o que? Aqui ele está agindo. A pessoa pensa, nossa eu joguei o cloro, ficou branco, ficou pior. Negativo. Ele vai deixar a água mais melhor ainda. Por que? Muito rápido ele vai se lastrando, a água vai se esbranquiçando devido a supercloração. Porque há muita matéria orgânica que a água recebeu. Então ele está fazendo o trabalho dele, que é oxidar essas matérias orgânicas. Agora pessoal, vou mostrar para vocês novamente, igual eu tenho falado, porque aqui não tem nenhuma montagem. Olha só. Agora são já exatamente 10 horas, 8 minutos, terça-feira, 10 de setembro. Veja aí pessoal, 10 horas e 8 minutos. Aí, quando for mais ou menos daqui 3 horas de prazo, eu estarei trazendo para vocês o resultado de como a água se encontrava. Totalmente já estava perdendo a sua qualidade, sem brilho nenhum. Obviamente a tendência ia se piorar cada vez mais. E veja como eu vou recuperar essa água após os banhistas terem tomado banho de piscina, com apenas fazendo uma supercloração. Então daqui a pouco eu venho trazendo para vocês o resultado. Olá meus amigos, tudo bem? Pessoal, estou trazendo aqui para vocês o resultado, porque como eu sempre tenho falado, eu não só falo, como eu também mostro o resultado. E no mesmo dia, era para me ter mostrado para vocês com 3 horas de prazo, só que eu tive um imprevisto durante isso, tive que adiantar outras piscinas. E agora estou trazendo aqui, vou mostrar para vocês o horário que é agora, para que não possa ter nenhuma contradição com o vídeo anterior. Vocês lembram como a água se encontrava uma cor já meio esverdeada e toda turva? E agora veja como ela já está um azul claro, já está cristalina, já eliminou todas as matérias orgânicas, somente com a supercloração. Olha só pessoal, para que não possa ter nenhuma contradição. A mesma coisa, agora é 4h28 da tarde, terça-feira, dia 10 de setembro. Olha aí pessoal, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês cedo, aquela hora era mais ou menos às 10h e pouco da manhã, e agora já é aproximadamente 4h30. Resumindo, passou 6 horas de prazo. Era para me mostrar para vocês com 3 horas de prazo, mas durante esse previsto, estou trazendo agora o resultado. Está aí pessoal, o resultado perfeito. Eu recuperei aquela água que estava com bastante matéria orgânica, então sempre que precisar recuperar água após o uso dos banhistas, basta fazer somente igual explicou nesse passo a passo desse vídeo. Se esse vídeo foi importante para você e foi útil pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque todas as semanas tem vídeo novo no canal, e compartilhe esse vídeo, para que possa estar ajudando o meu trabalho no YouTube. Outra coisa que eu quero avisar a vocês pessoal, até quando vocês vão ficar jogando dinheiro fora, sem obter o melhor resultado? Isso aqui é apenas um procedimento para você recuperar a água instantaneamente, mas dependendo da ocasião, você deve fazer vários e vários outros procedimentos diferentes que existem no passo a passo do tratamento da água da piscina. Se você quer ter uma água sempre cristalina, fácil de tratar e uma grande economia de produto, vou deixar aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, o link do meu curso. Pessoal, compensa muito. Quem é aluno do meu curso, além de lá ter as aulas minhas organizadas, que te ensinam tudo e na prática, quem é aluno do meu curso, eu vou estar sempre à disposição, no suporte do meu zap, para resolver também qualquer limpeza de imediato. Então compensa muito e não fique de fora dessa. O link do meu curso estará na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. E também vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, o link dos meus produtos, que são os melhores produtos em composição química e com o melhor preço do mercado. Pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.